Adriana Veloso e você, um oferecimento a Valon Construtora, o menor preço por metro quadrado. Meio de informática, tecnologia de ponta para a sua empresa. Clínica odontológica, Scalzer, você com sorriso de primeiro mundo. E a Mareto Chef, fazendo do seu evento um dia inesquecível. Olá, está começando o nosso encontro semanal aqui pela Rede TV para o Estado do Espírito Santo. E no Facebook é só você acessar Adriana Veloso e você vai estar fazendo parte da minha rede, tanto no grupo quanto na fanpage e também nos Facebooks, que já estamos atingindo a marca de quase 80 mil pessoas, tudo de bom, né? Bom, mas para começar o nosso programa, muita coisa bacana vai rolar por aqui. Olha só o que a gente preparou para você, especialmente nesta semana. E para começar o nosso encontro de hoje, eu convido você a conhecer um espaço mais que agradável. O Sítio Esperança, uma nova parceria do Amareto Chef. E a nossa querida chefe Glaucia Lima preparou um menu maravilhoso, especialmente para você, que está aí do outro lado da telinha. Hoje eu trouxe a massinha carbonara, que é um pene carbonara. Uma massa deliciosa, leve, aconchegante, assim, muito saborosa mesmo. Então, esse prato é muito elaborado na Itália, é um prato típico da Itália, várias, né? Cidadezinha da Itália. E é uma massa muito gostosa, muito fácil de ser feita, também usado nos nossos eventos, tanto na parte de thing food, que são os pequenos pratinhos, como também nos nossos jantares. Se você quer ter uma noite marcante, fazer um jantar bem especial, então é só seguir a receitinha, que é muito fácil. Ok, então nós temos aqui os nossos ingredientes do pene carbonara. Bacon cortado, bem picadinho. Creme de leite, não precisa tirar um soro, ele pode ser do jeito que está na latinha ou na caixinha. Um anjericão, quatro dentinhas de alho picadinho, bem miudinho. Uma cebola pequena. Uma gema, já passada em peneira, para não ficar com aquele gosto, né, de ouro. Lembrando que toda massa leva um azeite de boa qualidade, para não comprometer, assim, então, o seu prato. Um pouquinho de sal, pitadinha de sal e a nossa massa, que é o pene. Vamos começar, então, assim. E o nosso ingrediente principal aqui, que é o pene. Nossa massinha. Só esperar dez minutinhos e a nossa massa já está cozida para, assim, então, finalizar com o molho, com o creme, enfim. Então, Adriana, nós estamos no nosso espaço, digamos, VIP, aqui nas montanhas, que é o nosso sítio Esperança, aberto para eventos, pequenos portos e grandes portos. As noivas que querem fazer um casamento ao ar livre, com uma proposta bem interessante, com um fim de tarde, ou pela manhã, com um brante e terminar com um almoço, aqui é o local ideal. Muito interessante mesmo. Em maio teremos o Dia das Mães, que você pode já estar agendando, né, o seu almoço nas montanhas, com o Grupo Amareto Chefe e toda a sua equipe. Será um prazer recebê-los. Vamos, então, dar uma olhadinha na nossa massa, para ver o ponto. A massa não pode perder o ponto. Já está boa. Bacon. Olha o cheirinho. Cebola. Lembrando que pode colocar um pouquinho de sal, porque o bacon já tem sal. Uma comidinha saudável. Perfeito. Então, ó, uma mãozinha assim, já é para uma pessoa. Uma receitinha. Duas. O manjericão sobra aquele cheiro maravilhoso. E por último, então, a nossa gema. E é incrível, não passa nenhum gosto de ovo. Comendo essa massa, você não disse que ela levou uma geminha de ovo. Tá pronta aí, então, a nossa massinha. Temos aqui, então, a nossa massa finalizada, o nosso pene carbonara. Lembrando que a Amareto Chefe está preparada para atender os seus eventos, tanto em grandes grupos, como em pequenos grupos. Lembrando que nós estamos hoje aqui no Sítio Esperança, atendendo-nos, então, assim, nossos queridos convidados. Música 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 Nossa, salutes! Que maravilha! Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Adriana Veloso e você. Um oferecimento. Avalon Construtora, o menor preço por metro quadrado. Made Informática, tecnologia de ponta para a sua empresa. E a Mareto Chef, fazendo do seu evento um dia inesquecível. Tchau, tchau.